Olha, bombeiros já estão preparados para garantir a segurança dos turistas no Rio Araguaia. Patrícia Piaça, já tem muita gente, inclusive boa parte da nossa equipe, zarpando para o Araguaia hoje. E aí os bombeiros já estão preparadíssimos, né? Sim, viu, mano? Muita gente já pegando a estrada, principalmente para a região da Araguaia, mas outras cidades turísticas também, que tem balneários, tem lagos ali, própria piscina, que pode ser um risco. E hoje tem o lançamento oficial da Operação Férias do Corpo de Bombeiros. A gente vai falar aqui com o Coronel Rodrigues, né, para falar desse aparato todo que está sendo montado. Bom dia, Coronel. Explica para a gente como que vai ser essa operação. Muitas equipes já saindo hoje, quais são os destinos ali? Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos hoje lançando a Operação Férias, que vai envolver 380 bombeiros ao longo do Rio Araguaia. E nós estamos fazendo a prevenção em 9 postos ao longo de todo o Rio Araguaia. Agora, a gente inclusive, mano, vai falar de algumas técnicas de salvamento. A gente tem inclusive hoje uma novidade, né, que é o drone. Como que vai funcionar o drone? Então, durante a nossa temporada Araguaia, nós teremos esse equipamento que fará o resgate de vítimas, né, ao longo do Rio Araguaia. Esse equipamento, ele é transportado por um drone e este flutuador vai ser entregue na mão da vítima que está em situação de risco. A gente tem um bombeiro, inclusive, na água fazendo essa simulação. Olha só, o drone já, ele já conseguiu pegar este equipamento, né, por como que é? Tem um ímã ali, é só depois que a pessoa pega que realmente o drone sai. Exatamente. O ímã, ele serve para que o flutuador não caia longe da vítima. Então, ele só se desprende do drone no momento em que a vítima já está segura. Depois disso, um outro bombeiro pode entrar em ação para fazer o resgate. Exatamente. Nesse momento, entra um guarda-vidas que estará retirando a vítima da água. Agora, quem não tem? O bombeiro não está no local, teve uma emergência. O que uma pessoa que está perto ali pode fazer? Nunca entrar na água, né? Exatamente. O resgate de vítimas na água é muito perigoso, tendo em vista que a pessoa que está ajudando pode também se afogar. Então, a gente orienta que use meios de fortuna para retirar essa vítima da água. Use uma madeira, use uma garrafa pet e outras situações de flutuação que possam ajudar essa vítima. Uma tampa de isopor, o que tiver que flutua ali pode lançar para essa vítima poder ser resgatada. Exatamente. Agora, como que vai ser essa operação? Quais os destinos principais que vocês irão? Serão apenas ali para Paraguai ou não? Outras cidades também ganharão reforço, como por exemplo, Caldas Novas, Pirinópolis? Conta pra gente. Então, nós temos ainda alguns lagos do estado que estarão também recebendo nossas equipes. Caldas Novas terá uma equipe, Serra da Mesa, na cidade de Uruaçu, também terá uma equipe e teremos também na cidade de Três Ranchos. Agora, ainda falando de técnicas de salvamento, o melhor é sempre que for entrar na água, pegar uma embarcação, usar o colete de salva-vidas, né? Exatamente. Durante os transportes aquáticos, a gente indica o uso do colete e respeitar a capacidade da embarcação. Agora, hoje também tem uma formatura, né? Que formatura é essa? Esse pessoal que está formando já vai para essas cidades também para poder prestar esse apoio? Sim, nós estamos formando agora 30 novos bombeiros capacitados no salvamento aquático. Então, será realizada agora aqui no primeiro batalhão a formatura do curso de guarda-vidas 2024. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, olha só, o lançamento oficial começa agorinha. A gente está aqui no primeiro batalhão, no centro da cidade, para o lançamento da edição de número 50 da Operação Férias do Corpo de Bombeiros, com foco no turista aí, né? Para ter uma segurança nessas áreas de lagos, de rios, e sempre passando essas orientações importantes. A gente sempre fala aqui sobre essas orientações, Manu, mas é para o pessoal relembrar mesmo, porque na hora que está ali brincando, né? Às vezes mistura também bebida alcoólica com água, não combina. Às vezes numa emergência esquece o que deve ser feito. Então, a gente está sempre aqui para poder relembrar o pessoal. Nunca entre na água ali para tentar salvar alguém, porque possivelmente você pode se tornar também uma vítima. Use os meios de fortuna, como o coronel passou aqui para a gente, né? Que é algo improvisado ali, garrafas pets, às vezes alguma tampa de isopor, algo que você possa estender para a pessoa ali um pedaço de madeira para poder puxá-la, né? Esse é o correto a se fazer. Se for entrar numa embarcação, sempre com colete de salva-vidas, né, Manu? Não importa se você sabe nadar. Não confie, né? A água, ela pode ser traiçoeira. Se precisar, o Corpo de Bombeiros está à disposição aí nesses lugares, né, para poder fazer o resgate, para poder socorrer. Então, busque sempre também apoio do Corpo de Bombeiros. Manu, a gente vai acompanhar aqui o lançamento que está marcado para agora. Várias equipes já estão chegando por aqui. Pessoal que já sai hoje aí para essas cidades turísticas, para poder fazer a segurança do turista. No mais, uma boa viagem, boas férias para todo mundo, né, Manu? Para você, inclusive. É, inclusive. Estarei lá também no Araguaia. Olha, Pathy, é importantíssimo isso, né? Esse trabalho do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança das pessoas, mas a gente sempre reforça para que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito, né? O uso do colete, não beber e pilotar, só pilotar se você tiver autorização para isso, né? Seja o jet ski, seja a lancha, o flutuante, a canoa, qualquer coisa, né? E, acima de tudo, a gente cuidar do nosso meio ambiente também, desse Araguaia tão maravilhoso. E aí E aí E aí